Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu já operei hoje, eu tive um problema com o meu vídeo, meu vídeo foi corrompido. Eu não vou operar de novo porque eu já operei, mas vou mostrar aqui as operações que eu fiz. Eu tive um lucro, eu operei duas vezes, eu tive um lucro aqui de R$ 4,80, a meta geral hoje era R$ 1,38 e tive um lucro aí de R$ 3,40, um excesso de lucro de R$ 3,42 e o meu lucro alcançado era de R$ 4,80. Bom, eu operei pela Binoma. Ó, eu perdi, eu fiz duas operações. A primeira, eu perdi, eu fiz um Martingale, um Martingale nível 1 aí. Ó, eu operei a R$ 7,29. Ó, eu operei aqui, é que aqui o meu relógio tá com problema de novo. Deixa eu atualizar aqui, só pra falar que eu não tô falando, que eu tô enganando vocês aí, pessoal. Cadê a configuração, isso é de Startup e hora. Que meu Windows não sei que merda que ele tá aqui, que eu... a hora tá atrasada. Deixa eu atualizar aqui. Ó, R$ 7,42 agora. Bom... Eu fiz a primeira operação de R$ 4,00. É... A R$ 7,29, que foi aqui, ó. Foi aqui, eu tinha jogado pra baixo, perdi. Aí joguei no segundo Martingale, eu ganhei. Aí... A R$ 7,34. Ó, aqui, ó. R$ 7,34. Eu vi que o mercado começou a subir. E eu vi aqui, e chegando próximo da barra superior da banda de Bollinger. E eu vi que começou a perder força aqui junto com o histograma. Então, eu resolvi operar. E eu tô vendo uma nova oportunidade aqui. Eu acho que eu vou operar de novo. Eu tô vendo que tá perdendo força aqui, ó. Porque o tempo restante tá R$ 17,00. Eu não quero operar nesse... Nesse time aqui. Ó, tá começando a perder força. Ó, a banda de Bollinger do histograma, ó. E tá bem em cima da barra aqui. E tá começando a dar 2G, ó. Vamos ver. Eu vou deixar aqui o Martingale no esquema. Vai sair notícia, é, 9 horas, tá? De forte impacto. Então, a gente tem uma horinha aí. Teve uma horinha pra... Pra poder... Pra poder investir. Pra poder operar, né? Bom, pessoal. Mais um win aí pra vocês. Utilizando a mesma estratégia que eu ganhei aqui, ó. Que é, ó. A gente tem que começar a prestar atenção. Ao quê? A banda de Bollinger também ajuda bastante a gente. E o histograma. Porque a banda de Bollinger do histograma mostra quando o mercado tá começando a perder força ou tá ganhando força pra poder subir. E a gente também tem que ter a leitura, prestar atenção nas velas. Porque conforme vem as velas... Vem uma vela grande e ela começa a perder tamanho... Pra mim, o quê? O mercado tá começando a perder força. Se tá perdendo força, eu vou operar pra baixo e tá chegando... E tá colado aqui na barra da banda de Bollinger. E eu vejo que tá começando a perder força aqui no histograma também, eu vou operar pra baixo. Claro. Não é 100% de assertividade. Vamos supor, ah, sempre vai acontecer isso. Mas é o que geralmente acontece. O mercado vem perdendo força, a gente vai operar pra baixo. No caso, aqui eu ganhei de primeira. Mas aí, no caso, se eu não ganhasse, eu ia fazer martingueio. E assim a gente tem um risco de perder. Tem um risco de perder, mas é o mercado é assim mesmo. Mas com os indicadores e com a leitura de vela, a gente já começa a ter um direcionamento, né? Pode ver que aqui pode ter perdido, mas olha a queda. O mercado perdendo força aqui e aqui vermelho. E se você ver até as linhas das médias móveis aqui do MACD, tá começando a apontar pra baixo. Ó, pode ver aqui, ó. Pode ver que já dá, mostra um sinal de reversão. Também, ó, as velas começam a se afastar da barra superior da banda de Bollinger. Não começa a acompanhar a subida da barra, ele começa a se afastar pra o quê? Pra ele ficar sentido pra baixo. E eu utilizei essa mesma estratégia que eu pedei hoje de manhã. Deixa eu só lançar na planilha. Ficou o quê? 7,20 menos 4, 3,20 de lucro. Vamos lá na binômio. Deixa eu abrir a calculadora aqui. 4,80 mais 3,20. Aqui eu já ganhei 4,80 hoje. 8 reais. Então, hoje eu tive um lucro de 8 reais. Tive um excesso aí de 7,73. No geralzão, lucro de... Um excesso de lucro de 6,62. Minha meta hoje era 1,38. E consegui aí, captar um recurso utilizando essa estratégia... Da... Da bandas de Bollinger e... E o MACD. As configurações da banda de Bollinger... Opa, não, né, aqui não. As configurações... Da banda de Bollinger... E do MACD. Eu vou estar deixando aí pra vocês. Ó, do MACD a passagem rápida é 12. Período de sinal 9. E a passagem lenta 26. E a banda de Bollinger... Desculpa, pessoal. E a banda de Bollinger, período 14. O campo é fechado. O tipo de média móvel é simples mesmo. Estou utilizando o desvio padrão 2. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa estratégia tem me ajudado muito. Quem quiser utilizar, acredito que vai ajudar bastante vocês aí também. Lembrando que hoje vai sair notícia de forte impacto daqui a pouco. 9 horas. Perspectiva energética de curto prazo. E às 11 horas também vai sair duas notícias de forte impacto. Que vai movimentar aí o mercado do dólar e às 10 horas do euro. De 3 estrelas também. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.